Olha os problemas de coisa, olha a cena Quando estiver triste lembra, a primeira é pra baixo O resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto O vento na cara dispara e logo passou Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho, mas é cada livramento que papai dos céus nos dá O chocotou, passou igual um raio, raspo de leve, enrolou o cabo Quero ver pegar, não é por querer aparecer, não Nós lançamos de acelerar, sim Corpo, máquina e uma conexão Sabe os guios loucos, evitar que seja breve o fim Olha os problemáticos, ladrão de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só a postura e pra louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Olha os problemáticos, ladrão de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só a postura e pra louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Vou dizer mais ou menos como que foi, Jardim E desde pivete, ousado grau de magrela Dei bote, montei o bote, mas nunca dei goela Fui evoluindo e aumentando a preocupação Da dona Maria quando eu lancei meu xj Esse é forretão, hein Olha os problemáticos, ladrão de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só a postura e pra louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Olha os problemáticos, ladrão de cena Às vezes sarcástico Ficou pra trás? Que pena Sabe só a postura e pra louca, nós dá problema Progresso aos bons, viver intensamente é o lema Desce, ó É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá?